Olá quem está assistindo, de volta aqui com Fallout 4 sobreviventes A saga do nosso menino Lex E o menino Lex é um rapaz que precisa ficar mais inteligente Pra atingir os seus objetivos O que eu quero dizer com isso, a gente vai fazer a biblioteca Terminei de montar a base, a estrutura básica dela Então, meu quarto A oficina Coloquei as munições guardadas pra fora Explosivos, inclusive Pra essa missão A gente precisa disso aqui E bora lá Tô esperando chegar mais aldeões aqui Chegou mais um Os primeiros que chegar vai ser só pra fazenda Esse segundo andar eu deixei vazio Porque eu vou colocar os vendors aqui, tá? E eles dormem lá embaixo, tá? Eu construí uma casa aqui embaixo só pra eles Os aldeões ficam dormindo aqui embaixo Então, bora lá Eu não esperava por essa Eu não esperava por essa Ei menino O que elas ficam dormindo aqui Tá. Tá. Eu me esperava por essa. Eu não acredito! Nós ganhamos! Nós não conseguimos! Eu não acredito! Nós ganhamos! Nós não conseguimos. Ok. Essa foi a quest mais fácil. Calhou da quest acontecer quando a gente estava aqui. A gente viciou em tudo e mais um pouco. Agora sim, vamos lá. Tá. Isso aqui é me pegar de surpresa. Então assim, se vocês avançaram aqui de atleta, você viu que alguns estavam com vida de abaixo. Tem chance de serem matados ou morridos aqui, né? Ó. Um matou, um morreu aqui. Eles devem ter matado algum guarda. Tá. Eles vieram daqui, ó. E foram dando a volta. Eles fizeram essa rota porque eles não conseguem acessar pelas outras entradas. Então eles tiveram que vir de frente. Ok. 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 Sobretanto. Ok, o episódio está tendo mais combate do que eu gostaria. Vamos completar nossa vida aqui, nossa, estou exageradamente com água aqui, eu esqueci de descarregar, tem problema, ele pegou a arma da trap, tá bom. Eu estou pegando esses itens de couro porque eu estou precisando, tá. Devemos até que esse boss não vai explodir. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caraca mano, pegaram que é uma zona de guerra Vamos tentar contornar o lugar Caraca O jogo está real Jogando tudo o que tem para sair Caraca Agora de onde eles vieram? Não, não sei E aqui a gente tem bastante água Trabalho aqui 1, 2, 3, 4, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Resolve Dogmist não me matar? Beleza, vamos mandar tudo para casa do chapéu de uma vez O título Vamos lá Vamos lá. Pegar a chave, vamos ativar logo o negócio, pronto. Pegar a chave, vamos ativar logo o negócio, pronto. Nem precisava, peguei aqui doença. Parasita tá sorte. Pegar a chave. Pegar a chave, vamos ativar logo o negócio. Errou? Pegar a chave, vamos ativar logo o negócio. Pegar a chave, vamos ativar logo o negócio. Pegar a chave, vamos ativar logo o negócio. O que eu queria era isso aqui. Pegar a chave, vamos ativar logo o negócio. Pegar a chave. Pegar a chave. Eles vão perder a batalha lá, tá? O meu problema é esse cara Se eu der a cara, eu tô morto Ah, é, espirá-la O lugar está cercado já Eu não vou mentir, estou com medinho, tá? Não, 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 não Eles estão vindo Eu vi ele dar na cara ali Eu ouço algo, não Caraca, mano É que veio dois com minigun, velho Lá vem Eu vou precisar de resistência a narcos Eu tenho um jet, meu irmão? Não, eu tenho só mais três rodeios Caraca, esse vídeo está insano de combate E eu estou com a arma errada para fazer isso, tá? Porque eu estou com ponto 38 para fazer isso aqui Uma bonta 45 eu já teria feito Não posso ficar sem esses dois F*** 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 Vamos lá. Vamos lá. Autorizado de volta ao normal, beleza. Fim de combate. Rapaz, isso foi insano. Agora deixa eu confirmar, quantos estão com minigun ou se estão trocando de mão? Uma minigun. Eu peguei de você. Eu acho que só foi uma minigun que trocou de mão. Não, mas eu dei de Mr. Guts. Caraca, mas a minigun também... Rodou na mão de todo mundo, né? Que o tanto de supermutante está com a munição de minigun. Então, vamos lá. Máquina de escrever não está no foco. Tem uma caixinha de minigun. Agora... Dinheiro do pré-guerra é uma das poucas coisas que... Quantas vezes você vê, quantas vezes você pega. O peso dele é zero. Máquina de escrever não está Máquina de escrever não está no foco. Então... ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cartucho de plasma, pô. Será que dá com um plano de capacidade de carga? Só pra desencarre de consciência. Caralho, 400 e pouco. Acho que só foram duas miniguns mesmo que ficou rodando de mão. Pesa demais, tá? Tô devolvendo que não compensa levar, não. Essas armas mega modificadas, se der pra levar, eu levo. Porque na hora que desmonta, dá coisa pra caramba. Vamos ver o lado positivo, né? A gente subiu de nível na velocidade astronômica. Tá? Eu nem ia pegar agora o ponto de comando, mas essa quest me forçou. Eu tinha que aumentar meu dano instantaneamente. Água suja. Deixa eu trancar só porque eu quero colher a XP. Se tiver alguma coisa de útil, só tem. Vai dar a way. Aí aqui. Os milhos atrasados. As partes de couro. Arma de plasma. Biff de Sannisburg. Arma de plasma. Biff de Sannisburg. Se eu não me lembro bem, tem um loot aqui atrás que eu vou querer pegar. Loja de prata, fita desliza. Agora ela tá precisando, anticonzelante tá precisando. Pegar a revistinha. Gastar a umidade. Eu tenho 50. E o periódico é o que eu preciso. Beleza. Beleza. Isso aqui foi tão insano. Vou até salvar aqui. Hum. Vamos embora de volta pra base. Vamos ver o que mais que o jogo vai lançar. Eu vou até gravar essa volta pra base. Que meu amigo. O jogo tá jogando tudo pra cima da gente. Vamos ver o que mais que ele vai jogar, né? É. O jogo tá jogando tudo bem. Vamos lá. O jogo até bugou. Vamos embora. Vamos embora. O jogo está com raiva da gente. Parabéns por me encarregado de suprimentos. O único que eu não termino com uma bala no meu estômago, mas tudo bem. De volta ao ar. Então, era isso que eu estava fazendo nesse vídeo. Isso foi loucura. Valeu, falou e até a próxima. Fui. 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 Fui.